Não teve uma boa apresentação, a gente, não sei se talvez até pelo próprio gramado que estava meio alto, a gente sentiu um pouco, a gente cadenciou demais o jogo e não deu velocidade a partida e por isso a gente não se apresentou bem e logicamente que a gente não merecia a vitória. Mas incrível a arbitragem de novo, pênalti ali a nosso favor e ali um pênalti que o goleiro saiu, não foi nada, não teve nada. Ele marcou o pênalti, mas fazer o que? É o mesmo que apitou em Oeiras de novo. Quer dizer, ele vem toda vez que vem, ele apita mal e continua apitando, mas paciência.